O Sesc de Tubarão está com um projeto chamado Quinta de Cultura Sesc. E eu estou aqui do lado de uma das organizadoras, Nayara Batista. Seja bem-vinda aqui ao Câmera Aberta. Como é que vai funcionar esse projeto, Nayara? Então, o projeto vai acontecer todas as quintas-feiras, dos meses de março a novembro, com programações variadas nas áreas de literatura, dança, música, teatro, oficinas e minicursos. E nesta quinta-feira, dia 19, nós temos a apresentação do espetáculo Essa Gente, do Grupo Abanã. Na próxima quinta-feira, dia 26, o show com o Leandro Fortes, é um músico de Florianópolis, que toca no estilo jazz. Todas as duas programações, às 20h, no Parque Ambiental da Tractebel e a entrada é gratuita. Esse evento vai de março a novembro? De março a novembro, a gente pede que o pessoal entre no site do Sesc e curta uma página no Facebook do Sesc para estar sempre sabendo a programação, a classificação e os locais da apresentação. Qual é a página? É www.sesc-sc.com.br Esses eventos aí vão ser de forma gratuita, né? Sim, de forma gratuita. As oficinas e minicursos terão uma taxinha de inscrição, mas os espetáculos de teatro, dança, música, são todos gratuitos. Peço então que tu faça um convite para o pessoal que está em casa para vir participar. Então, dia 19 do 3, às 20h, no Parque Ambiental da Tractebel, o espetáculo Essa Gente, do Grupo Abanã. E na próxima quinta-feira, dia 26 do 3, o espetáculo com o Leandro Fortes, que é um músico lá de Florianópolis, no estilo de jazz. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pela sua participação aqui no Câmera Aberta. Fica então o convite. Agora nós voltamos ao estúdio.